Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área e eu tô vindo aqui rapidinho pra falar sobre uma bomba aí pois o autor Mark Miller simplesmente detonou aí o que está acontecendo com o gênero de super-heróis após Vingadores Ultimato. É engraçado que eu acabei de fazer um vídeo falando a respeito desse assunto e cara, o Mark Miller é um gênio e pra mim ele foi irretocável nas suas palavras a respeito do que se passa hoje, né? Então a gente vai ler aqui essa matéria do site Bounty Comics pra ver exatamente o que rolou. E a manchete aqui diz o seguinte Mark Miller afirma que o gênero de filme de super-heróis terminou depois de Vingadores Ultimato afirma que a Marvel e a DC estão tentando corrigir o curso. Bom demais, cara! Mark Miller, o criador de Kick-Ass, Kingsman Wanted, Super Crooks e Civil War, no caso Guerra Civil, né? Compartilhou recentemente que acredita que o gênero de filme de super-heróis terminou com Vingadores Ultimato mas afirma que a Marvel e a DC estão tentando corrigir o curso após uma série de problemas abaixo da média. Miller conversou recentemente com o New York Times sobre sua próxima adaptação live-action, The Chosen One, na Netflix, que é baseada em sua série de quadrinhos American Jesus. Ao discutir a série, ele também abordou a história do gênero de filmes de super-heróis, dizendo Esses filmes geralmente não eram muito bons antes de 1999, geralmente eram feitos por pessoas que não entendiam ou não se importavam com o material, com duas exceções, Richard Donner com Superman e Tim Burton com Batman. Cara, concordo, assim, e ele está sentindo aqui em 1999, tá? Ainda está botando década de 90, pessoal, ele não está partindo já para os anos 2000, então é importante, né? Aí ele continuou, então foi incrível em 1999, quando a Marvel decifrou o código e tornou essas coisas incríveis. Não foi apenas porque a tecnologia alcançou o material, foi porque as pessoas que fizeram esses filmes os trataram com verdadeira dignidade. Cara, sensacional, velho. Concordo plenamente aqui, cara, basicamente em tudo com Mark Miller. No entanto, ele compartilhou que o gênero terminou com Endgame, o gênero teve um ótimo desempenho e meio que terminou em 2019 com Vingadores Ultimato. Parecia o último grande filme de super-heróis. Quanto ao motivo pelo qual ele acredita que tudo terminou com Endgame, apesar de uma infinidade de produções da Marvel Studios, bem como de filmes da DC lançados desde então, ele explicou. Tudo desde então. Sinto que as pessoas envolvidas não amaram o material da maneira que Sam Raimi adora o Homem-Aranha, ou Christopher Nolan, que leu 50 anos de quadrinhos do Batman, antes de começar a fazer o Batman. Embora ele acredite que o gênero terminou com Vingadores Ultimato, ele acha que a Marvel e a DC estão tentando corrigir o curso. Acho que isso vai voltar. Esses filmes renderam muito dinheiro para fracassarem. O que eu sei, conversando com amigos da DC e da Marvel, é que há um grande curso, uma correção de curso, né, sendo planejada. Eles precisam colocá-lo de volta nos trilhos. Conseguir que algumas pessoas voltem a ter uma voz interessante é fundamental, disse ele. Cara, pô, assim, tá irretocável, velho. O Mark Miller aqui, mano, tá muito basic. Shed Mark Miller, ele então afirmou. Todo diretor que fez um filme de super-heróis nos primeiros 10, 15 anos... Teve sucesso no cenário do entretenimento antes disso. Finalmente, Miller concluiu. E escolhas inesperadas foram feitas, em vez de apenas contratar diretores que trataram o assunto como qualquer outro trabalho. Miller não está sozinho. Aqui a matéria continua falando sobre Chuck Dixon. Quem acompanha o canal já tá ligado, né? Que o Chuck Dixon foi um crítico, né, cara? Ferrendo o que tá acontecendo atualmente com o gênero de super-heróis. Isso aqui não é novidade pra ninguém, mas é ótimo ver uma voz também gigante como o Mark Miller. Que, cara, eu acho ele incrível como autor. Tem a história também do Superman e Red Sun, entre a foice e o martelo, né, HQ, que é incrível. E, assim, não se deixem levar pelo nome, tá, pessoal? Claro que tem muito militante maluco aí que usa esse quadrinho pra militar. Mas o quadrinho não é aí uma propaganda comunista, etc. Muito pelo contrário, é uma crítica, tá? Então, esse quadrinho é sensacional. É do Mark Miller. E ele também escreveu os outros quadrinhos, como foi listado aqui. E, pra mim, mano, ele disse tudo. Ele citou os pontos que eu falei no vídeo. Isso é incrível. Recomendo que vocês assistam o vídeo que eu fiz comentando o vídeo do Inerd, falando sobre a fadiga do gênero de super-heróis. Ele acrescentou aqui outras produções dos anos 90, né? Eu colocaria outras também. Eu já citei no vídeo. E eu recomendo que você assista. Mas ele também coloca 1999, porque no final dos anos 90, tivemos bons filmes ali do gênero, né? Então, filmes que já demonstraram aí, basicamente, o que vinha por aí, que o gênero estava evoluindo. Ele comenta também aqui os filmes do Christopher Nolan, do Batman, que é algo que eu também ressaltei no meu vídeo, que faltou lá no vídeo do Inerd. E também ele comentou a respeito do CGI aqui, né, cara? Que o CGI não foi o determinante para que os filmes fizessem sucesso. O determinante foi histórias aí, né, que respeitassem o material original, de pessoas que gostassem realmente, que amassem, né, essas franquias, essas pessoas que respeitam, né, essas franquias, que assumiram essas produções e fizeram um trabalho de verdade. São os pontos aí que o Mark Miller colocou, que eu também fiz questão de colocar no meu vídeo. Eu só acrescentaria mais um detalhe também, e eu concordo que o gênero clássico, né, desse de universo compartilhado de continuidade no cinema morreu com Vingadores Ultimato, mas teve uma sobrevida, teve um sinal ali de que estava ressuscitando, tendo batimentos cardíacos com o filme do Homem-Aranha sem volta pra casa, né? Aquele filme ali que, realmente, pra mim, foi um momento icônico, épico pra mim também, foi muito especial, e eu acho que deve ser, sim, lembrado, ainda que não tenha salvado o gênero, na minha opinião, foi um grande momento. Mas, enfim, claro que essa é a minha opinião, e essas foram as palavras também do Mark Miller, e agora eu quero saber o que vocês pensam disso tudo. O gênero super-herói ali, como a gente conhece, morreu em Vingadores Ultimato ali, com a despedida do Homem de Ferro, enfim, comenta aí a sua opinião, que eu prometo que eu vou ler e vou responder. Não se esqueça de deixar aquele like e ajude a gente na divulgação, compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de Zap, Telegram e Discord. Não se esqueça também de verificar a sua inscrição e ativar o sininho. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho